Já de volta com o seu programa da comunidade, 11 horas e 55 minutinhos, já indo aí para a parte do almoço, né? Olha só, a gente tem agora uma dica da nossa querida Thaís Magalhães do Economiza Manaus. Olá pessoal, o Economiza Manaus você já conhece. Aquele site de ofertas que você baixa cupons com descontos incríveis gratuitamente? Pois é, agora economizamanaus.com.br está de cara nova, com o layout mais acessível e super moderno. De um jeito simples, rápido e prático, você acessa as melhores ofertas da cidade. É só clicar na oferta e baixar o seu cupom. Depois é ir ao estabelecimento ofertante e usar o desconto. Então você já sabe, clicou, baixou, usou. Economiza Manaus, um clique sem doer no bolso. Show de bola essa dica, hein? Economiza Manaus, minha gente. E agora a Mariana tem uma outra dica, não é isso? Eu sei que vem um aulão aí, né Mari? Um super aulão, né? Um aulão não. Eu continuo falando de coisa boa, aliás, coisas ótimas. É um super aulão, oficina, que vai ser ministrado por ninguém mais do que Marcela Rosa, a nossa jornalista, diretora de jornalismo aqui da TV em Tempo, a apresentadora do Jornal em Tempo. Ela vai falar tudo sobre técnicas de reportagem, vai dar muitas dicas e macetes, né? Para quem quer encarar essa nossa profissão que é maravilhosa, essa missão gratificante que nós temos de sermos repórteres, de correr atrás da informação correta para falar para você. Vamos ver o videozinho da Marcela? Bota na tela. Olá, pessoal, eu sou Marcela Rosa, diretora de jornalismo e apresentadora do Jornal em Tempo. Olha, eu estou aqui no estúdio da TV, no ar-condicionado, numa boa, mas durante muitos anos, mais de 15 anos, eu fui repórter de rua, que a gente chama de externo. E é sobre esse trabalho na rua como repórter que eu vou conversar com você no próximo dia 11 de novembro, um sábado, a partir de 8 da manhã até o meio-dia. É um curso em parceria com a FAMETRO, um curso de extensão sobre técnicas de reportagem. A gente vai falar como se relacionar com a câmera, como olhar no olho da câmera, como segurar o microfone, como se relacionar com o entrevistado, dicas de texto e muito mais. Então, eu espero você. Quer informações? Você liga para esse telefone que está aqui na sua tela, que é da coordenação de extensão lá da FAMETRO. E a gente se encontra sábado, dia 11, a partir das 8 horas da manhã. Só lembrando que o curso é aberto ao público para alunos da FAMETRO, alunos de outras universidades e até mesmo quem só é apaixonado pelo telejornalismo. Até lá! Eu sou apaixonada pelo telejornalismo. E olha, gente, quem não conseguiu anotar aí, vai lá no Instagram da Marcela, arroba Marcela Rosa Marcon, que tem todas as dicas para você, tudo detalhado aí. Lembrando que é sem ser nesse sábado, no próximo, dia 11. Tá bom? A Marcela vai estar lá na FAMETRO. Pode se inscrever lá no curso de extensão da FAMETRO. E também no telefone, tá na tela? 2101-1064, liga que vai ser show. A gente não vai perder. Bruno Fonseca. Vale a pena, hein? Para você que é estudante de jornalismo e está aí afim de ter de perto alguém que sabe, realmente é bom ir lá com a Marcela Rosa, hein? Olha só, gente, aumenta a sirene. Ricardinho, olha só. A polícia apresentou o terceiro e último suspeito de participar do latrocínio que vitimou aí o PM. A gente, quem traz esses detalhes para a gente é o repórter Fred Rocha. Fred. Jorge Luiz, de 22 anos, era o único suspeito que ainda estava foragido, acusado de participação no assassinato do policial militar Marcelo Chaves de Souza, de 34 anos. Ele foi apresentado aqui na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações e se apresentou espontaneamente. Um motivo com medo de morrer. Um mesmo motivo que fez, inclusive, com que os outros dois suspeitos de participação no crime também já tivessem se apresentado à polícia. Ele aqui confessou a participação no crime, foi o responsável por dar a logística a este crime. Estava dirigindo o carro Uber, que eles já tinham roubado anteriormente, para cometer este crime. Quem que está aqui ao meu lado é o delegado Daniel, que é aqui da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, que vai dar mais informações para a gente sobre esse caso, o delegado Daniel Leão. Ele confessou tudo, né? Inclusive, aqui ele dá detalhes de que os outros dois suspeitos saíram do carro e ele ficou lá dentro dando todo o suporte. O que o arcabouço, os elementos de formação que nós já tínhamos coletados vieram a se confirmar com o interrogatório do Jorge. O Jorge era o piloto da situação. Ele era o sujeito que foi encarregado de levar o Yuri e o Leonardo para a ação criminosa e era o sujeito que estava encarregado de dar a fuga. E foi assim a participação dele. E assim ele procedeu. Esse caso começou ainda com o assalto desse Uber, né? Os dois criminosos que já tinham se apresentado anteriormente estavam lá na Lobo da Almada, no centro, pediram o carro e aí, depois que eles estavam dentro do carro aplicativo Uber, com o motorista, foram buscar o Jorge para cometer o crime. Foi isso? Certo. O Jorge, ele entra no veículo já estando o motorista do Uber abordado. Mas ele participa. Ele já sabia que estava participando de um assalto, que já estava tendo um assalto do carro em andamento. E eles queriam, os três, queriam o veículo para cometer outra série de crimes. Tanto é que, a partir do momento que ele entrou no carro, ele, com o motorista do Uber atrás, ele que conduziu o carro, ele participou ativamente do crime de roubo. Ok, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Só ressaltando o seguinte, o policial militar, Marcelo, também era pastor de uma igreja evangélica no Alvorada, ali, local também, onde ele morava. E aí, como a gente explicou anteriormente, o Jorge, que se apresentou por medo de morrer, relatou aqui na delegacia que a casa dele foi alvo nos últimos dias. E aí, a tia dele acabou sendo alvejada com o tiro e, supostamente, uma outra pessoa da família também pegou o tiro de raspão. Inclusive, as informações que nós temos é que essa tia familiar dele está internada. Bem, a princípio, ele relatou que estava com medo de que essas ameaças teriam vindo de policiais, mas depois acabou mudando a versão. Inclusive, o advogado dele disse que não, que não trabalha com essa hipótese por enquanto, mas que a polícia civil disse também que vai investigar essa situação para saber se esses tiros que foram dados lá em frente à casa dele têm alguma relação com o possível represália por parte da polícia. O fato é que era o último suspeito que faltava ser preso, participou de um crime brutal. A gente já viu nas imagens, o policial militar estava na lanchonete quando foi surpreendido pelos criminosos. Inclusive, vale ressaltar, ele não aparece nas imagens, nas câmeras de segurança, porque ele estava dentro do carro, na frente lá da lanchonete, dando apoio para a fuga em seguida. Ele disse que do crime pegou apenas R$ 50,00, que vão custar caro. Daqui, ele vai seguir para o centro de... primeiro vai para a audiência de custódia e depois vai seguir para o centro de detenção provisória masculino na BR-174. Eu volto com você ao estúdio. R$ 50,00 vai custar caro mesmo, Fred Rocha. Rapidinho, produção. Bota a cara dele aí, Gesiel. Bota a cara do Jorge aí, ó. Olha aqui, ó. Abre aqui. O Jorge faz chapinha, gente. Olha o cabelo dele, todo no estilo aí. Passada! Foi preso, foi preso. Aí ele está com medo que a casa dele onde ele mora, Mariana, seja aí alvo, né? Já foi alvo, na verdade. A tia levou tiro, não sei o quê. Eu não digo nem da polícia, não. Digo dos teus próprios amiguinhos, dos teus comparsos. Eles mesmos podem fazer isso contigo, meu amigo. Se tu levou R$ 50,00, meu amigo, como o Fred disse, vai pagar a cara das asgras. Tchau para ti, Mariana. R$ 50,00 por uma vida perdida. E olha, o Fred Rocha hoje na Ronda Policial, nesse feriadão, traz mais notícia para a gente, porque a polícia prendeu um colombiano apontado como um dos responsáveis pela contabilidade de uma organização criminosa, uma grande organização criminosa aqui do Amazonas, né? Quem tem os detalhes é ele, de novo. Fred Rocha, na tela do Agora. O colombiano Edson Manuel Chacon foi preso na tarde de ontem pelo delegado titular do 23º Distrito Integrado de Polícia, Cícero Túlio. Com ele, os policiais encontraram uma quantidade de droga, além também de uma identidade falsa. Segundo as investigações, que duraram cerca de 15 dias, o colombiano era responsável pela contabilidade dos negócios da facção criminosa Família do Norte. Era ele quem recolhia os lucros e depositava em contas bancárias, além também de negociar armamentos e drogas. A polícia descobriu uma relação dele com outro traficante que também trabalhava na contabilidade do tráfico desta facção, mas que já estava preso. É o Edelson Moraes de Souza, o DACA. Também apontado pela polícia como um dos responsáveis por armazenar parte da droga da facção em Belém do Pará. Em conversas que a polícia conseguiu recolher do celular do colombiano, ficou constatado também que ele próprio estava também negociando entorpecentes para a capital paraense. E além disso, também negociava aqui no interior do Amazonas, para a Manacapuru. Em outro trecho, fica evidente também que o colombiano já estava negociando a venda de uma submetralhadora conhecida como macaquinha. Mais informações sobre este caso você acompanha logo mais no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. É, agora já era para esse colombiano aí, viu minha gente? O crime não compensa, né? Eu vou te falar uma coisa, Mariana. A partir do momento que você entra para uma facção, a partir do momento que você entra para a criminalidade para sair, é quase que impossível. Porque você fica ali devendo o dono de toda a organização. Você trabalha para ele quando sair, meu amigo. Já era. É uma dívida eterna. E o colombiano aí, ó, vai pagar, mano. Vai pagar pelo que ele fez. Simplesmente aí o cara vem lá de não sei de onde, vem aqui para o Amazonas e faz toda essa negociação aí. Ele foi pego em flagrante, minha gente. Está aí, ó, toda a conversa. Foi aí, ó, descoberta pela polícia. Já era para ti, colombiano? Volta para a Colômbia. Vai ficar lá de boa na tua casa. Mas não, né? De boa, não. Ele está preso. Vai para a prisão, meu amigo. Vai para a prisão. Já era. Agora a gente fala de coisa boa, porque a Márcia Lás Mata de Foga, mas traz mais uma super dica para a gente nessa quinta-feira. É contigo, Márcia. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Mekup Hair. Com o E-Mekup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais. Estavam aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do E-Mekup Hair cada intensa. E por que eu não experimentava o tratamento? Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. E E-Mekup Hair cada intensa funciona mesmo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só E-Mekup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Mekup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exige a E-Mekup Hair. Agora também com 30 cápsulas. E-Mekup Hair está à venda em toda a farmácia do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, diga não. Não aceite, exija E-Mekup Hair. Obrigada, Márcia Lasmar. Agora a gente volta a falar de comunidade. Vamos lá para a zona norte de Manaus, né, Bruno? É isso mesmo. Doze horas e oito minutinhos. Nós vamos continuar lá no Nova Cidade, onde a Priscila Gama já falou aqui de alguns problemas que acontecem lá na rua. Agora a gente vai ouvir mais moradores e com certeza a gente vai esperar uma resposta. Vamos voltar lá para o Nova Cidade? Priscila. Estamos de volta direto da comunidade do Nova Cidade. Os moradores estão reclamando aqui da falta de infraestrutura, né, ruas esburacadas, energia elétrica. Os telespectadores estão acompanhando o programa da comunidade. Eu até agradeço a audiência. Esse é o nosso trabalho, né, mostrar a realidade das comunidades aqui de Manaus. Eu vou falar agora com o seu Carlos Alberto, né, que mora também aqui no Nova Cidade. E ele vai falar desse problema do saneamento básico. A gente está vendo. Agora há pouco eu mostrei aí uma senhora que tentava atravessar a rua, né, e tentando se desviar aí dessas pedras, dessas crateras. E essa água aqui é de esgoto e tem um mau cheiro, né, seu Carlos? Tem, tem mau cheiro. E isso aí é o retrato fiel do descaso do poder público municipal. Está se vendo aqui. Essa rua aqui, 65, quando fizeram o conjunto, ela foi asfaltada. Nunca mais fizeram nada. Olha aí o matagal que está. Olha, o mato está quase da minha altura. Viu? Quase da minha altura. Então, isso daqui nunca foi mexido, nunca fizeram nada por isso. Isso tem afetado, seu Carlos, a saúde de vocês? É o saneamento básico, não tem, não tem nada aqui. Por exemplo, mosquito da dengue, doença? Tudo que não presta aí, que é de doença, que provoca doença, tem aqui. Até cobra surge, né? Cobra tem. Eu não sei como não apareceu, foi febre amarela aqui, porque malária apareceu demais aqui. Por quê? Por causa desse descaso do poder público. O senhor já precisou de serviços do SAMU, de policiamento, e eles não conseguiram entrar nessa rua aqui? Já, já, já. Quantas vezes? Várias vezes, várias vezes, viu? Pessoas procuram, o SAMU fica procurando onde é a rua, porque só encontra matagal aqui. Um matagal alto, imenso, né? Então, o SAMU procura os endereços e não encontra, porque é um matagal doido e acha que não é nem rua. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, seu Carlos Alberto, morador aqui do Nova Cidade. Então, essa é a realidade dos moradores. No início, mostramos aí as condições das ruas esburacadas, não tem asfalto. Os moradores reclamam da iluminação pública, os postos de energia, né? Eles existem, mas não tem iluminação e sem falar também do saneamento básico. O mau cheiro é muito forte, né? Isso deve contribuir a afetar diretamente a saúde das crianças, dos idosos, das pessoas que moram aqui nas proximidades. E segundo eles, há mais de 10 anos, esses problemas só pioram e até o momento, nenhuma solução. Nenhuma resposta dos órgãos competentes em relação ao que vai ser feito, né? Para essa situação mudar, né? Eles pedem qualidade de vida, né? O cidadão paga hoje imposto para a gente morar numa residência, a gente paga o que consome, paga energia elétrica, paga IPTU. Então, eu acredito que eles estão no direito de reivindicar essas mudanças. E a gente espera que os órgãos competentes, diante dessa reportagem, né? Agora, eles estão cientes da realidade dos moradores aqui do Nova Cidade. A gente aguarda, então, aí uma resposta. Obrigado, Priscila. Gama, olha aí, ó. Urgente, hein? Urgente. A situação está precária, realmente. Em nota, a SEMINF informou que está atrapalhando no bairro Nova Cidade essa semana. Nesse momento, os trabalhadores são direcionados à infraestrutura da Avenida Margarita, que realmente precisa, e que havia solicitada na demanda, já está na programação para atendimento neste mês ainda. Então, você aí da Rua 75, do Nova Cidade, fica aí, né, orando para que eles passem logo aí na Rua de Vocês, 73, Rua 73. Então, espera aí que a SEMINF vai passar aí. Se não passar até o fim do mês, como prometido, liga aqui para a gente, que a gente vai aí de novo reivindicar junto com todos vocês. Doze e doze. Olha só, Bruno, a gente falou de comunidade agora e a gente dá uma notícia não muito boa, aliás, nada boa para a população, porque começou a valer o novo aumento na tarifa de energia. Ele vai refletir no preço de alguns produtos, né, e pode causar até demissões no comércio, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, né? A matéria é da nossa repórter Priscila Mello. Assim como muita gente, seu Oswaldo ficou insatisfeito com o aumento do valor da energia, mas não tem o que fazer. O jeito é aceitar. Só se deixar de parar de usar energia, né, porque eu acho que melhora entre isso mesmo, é bem difícil, né? Não tem como não usar energia, né? Não tem, né? O reajuste é de 12,67%. Mas além de afetar o bolso da população, o aumento na conta de energia pode prejudicar o comércio no fim deste ano, principalmente em relação às novas contratações, porque os lojistas vão precisar cortar gastos e isso reflete na mão de obra. O consumidor vai ficar, vai tirar do seu poder aquisitivo, como também vai acabar comprando mais caro o produto, porque os aumentos que vão ter desde a fábrica e desde as lojas vão ter que ser repassados. Não tem jeito. E quem vai pagar a conta é o consumidor e é o trabalhador. Nesta loja de roupas no centro de Manaus, eles pretendiam contratar cerca de 12 funcionários, mas agora isso pode mudar. Hoje em dia você não tem um movimento grande, então você não pode contratar bastante funcionário, porque como que você vai pagar? Se o custo da loja é mais alto do que a gente está ganhando hoje em dia. Então é muito caro, eu acho que a energia é um absurdo. Aqui eles pagam mais de 2 mil reais de energia por mês e olha, a economia já começou. Nós temos quatro ar-condicionados, nós só funcionamos dois. Os computadores da loja estão todos desligados, o escritório também está desligado, porque se você não acionar... O reajuste também afeta as indústrias. O aumento vai ser de 25,17%. Olha gente, é um absurdo. Eu já estive em alguns bairros fazendo também reportagens sobre a questão do aumento de energia. Já vi uma senhora lá na zona leste de Manaus que não tem ar-condicionado, não tem chuveiro elétrico, não tem... Tem um ventiladorzinho que ela disse que já estava até queimado e chegou mil reais de conta de energia na casa dela. Isso é um absurdo. A gente mora numa cidade extremamente quente e a gente não pode se dar ao luxo de usar um ar-condicionado, porque a conta vem lá em cima. A gente espera que isso possa mudar, né? Agora a gente fala de polícia mais uma vez, porque a polícia prendeu mais um envolvido no roubo a uma joalheria que fica dentro de um shopping na zona centro-sul da capital. O Bruno Fonseca foi lá ontem conferir. Ezequias da Silva, conhecido como Batoré, foi preso no início desta semana. Ele é apontado pela polícia civil como o quarto assaltante de uma joalheria. O crime aconteceu no dia 26 de julho deste ano dentro de um shopping na zona centro-sul da capital. Os criminosos atiraram várias vezes e roubaram joias avaliadas em 800 mil reais. Eles causaram pânico em lojistas e clientes do centro de compras. Já foram quatro pessoas presas a respeito desse roubo ocorrido no último dia 26 de julho no shopping Manauara, onde esses indivíduos levaram uma quantia de 800 mil reais, aproximadamente, em joias. Essas joias, cabe mencionar, foram negociadas com um indivíduo peruano, onde foi trocada por drogas e armas. Ezequiel já tinha passagem por tráfico de drogas e foi indiciado por roubo. As investigações em torno do assalto à joalheria ainda estão em andamento. Duas pessoas ainda não foram presas. A polícia também apresentou Clilton Ramos. Ele foi preso por estupro e roubo. É acusado de ter amarrado e espancado uma mulher de 31 anos. Por pouco, ela não morreu. O caso aconteceu no Novo Reino, na zona leste de Manaus. Ele já estava aguardando, invadiu a casa da vítima, simulou estar armado inicialmente. Posteriormente, ele pegou uma faca da própria casa da vítima para intimidá-la. Amarrou com fios, com cordas, amordaçou a boca dela com uma camisa. Agiu com muita violência. De acordo com a polícia, ele se atraiu pela mulher e invadiu a casa dela durante a noite. Foi quando amarrou e espancou a vítima e ainda roubou um celular. Ele foi preso depois de ter vendido o aparelho para outra pessoa. Ele não conseguiu fugir na moto, ele deixou a moto para trás. E no outro dia ele se passou como uma vítima também. Ele retorna para o local do crime e diz que a moto dele foi subtraída. Ele vai responder por estupro tentado e roubo majorado. Tchau para esse daí, né? E olha só, o homem ficou ferido durante um tiroteio na Manaus Moderna. A polícia acredita que o crime pode ter acontecido por vingança. Confira na reportagem de Priscila Mello. O tiroteio foi por volta das oito e meia da manhã. Seu José, que trabalha na Manaus Moderna, ouviu os disparos. O suspeito de ter atirado foi André Sampaio da Silva e a vítima, Gabriel Braga Cortez. Em depoimento à polícia, André disse que há dois anos atrás, Gabriel atirou no irmão dele, que ficou paraplégico. Por isso, o crime pode ter sido motivado por vingança. Ele está confirmando, afirmando que ele efetou cinco disparos contra a vítima, como ato de vingança, devido à vítima, há um tempo atrás, ter perido, atingido o irmão dele, também com disparo de arma de fogo. Segundo as testemunhas, André ainda tentou fugir pelo rio, mas os canoeiros conseguiram pegá-lo. André já tem passagem pela polícia por furtos e Gabriel por tráfico de drogas. Tem que ser preso mesmo, meu amigo. Tem que ser preso e parar de cometer esses atos de criminalidade aqui para a cidade de Manaus, porque está demais. E a polícia está trabalhando para botar você aí, bonitinho e bonitinha, que fica aí nos continhos da cidade, até mesmo no centrão, em horário de pico, colocando a população do bem, amedrontando, em situação de risco. Mas está acabando para vocês, viu? Vamos dar uma mudada de assento aí, Carginho, porque a Mariana tem coisa boa direto da nossa copa. Mari, tenho coisa ótima, cestas ótimas, cesta prata, que é top. No próximo bloco, a gente já vai sortear. Então, aproveita. Liga aí, 3307-3950. E quando eu te ligar ao vivo, você vai falar, alô, Ricardinho? Não! É claro que não. Economia com qualidade somente nas cestas ótimas. Ótimo, economia com qualidade. Somente nas cestas ótimas é o que você vai falar quando eu te ligar no próximo bloco ao vivo e ganhar essa super cesta. Eu e o Bruno, a gente já está de olho nela, hein? Mas tudo bem, a gente vai dar para você aí de casa. No próximo bloco, não perde, não. E aí E aí E aí E aí E aí